Mais de mil atletas de todo o estado participam em Londrina da terceira edição dos Jogos Abertos para Desportivos do Paraná. A disputa vai até domingo. Maicon cruza a linha de chegada e a comemoração é igual a do ídolo. Meu índio é o seu bote. O jovem de 25 anos veio de Cascavel para competir no Parajaps, os Jogos Abertos para Desportivos do Paraná. Ao todo cerca de 1.100 atletas estão inscritos para disputar modalidades de atletismo, basquete e até xadrez. Aqui o jogo precisou receber uma adaptação. Foi esta mudança que possibilitou a Jéssica, que tem paralisia cerebral, vencer 17 campeonatos estaduais. Aqui no caso da Jéssica, por causa da dificuldade dela, o professor dela criou esse tabuleiro aqui onde tem o desenho das peças. Tem as letras das casas e tem os números. Então, quando ela vai fazer uma jogada, ela vai apontando no tabuleiro. Pode fazer uma jogada, Jéssica. Ela vai apontar. Cavalo C3. Então, por exemplo, cavalo C3 é esta jogada aqui. Eu faço esta jogada aqui, reproduzo no tabuleiro cavalo C3, que é onde ela vai estar acompanhando a partida. Orgulho para a mãe, Dona Vanda, que viajou 320 quilômetros desde Querência do Norte para trazer a filha. Não é por causa de uma deficiência que não consegue chegar lá. Tudo tem os seus limites e o que ela consegue, ela consegue fazer com carinho, com amor e a gente ajudando também. Sempre presente nas conquistas dela. Esta é a terceira edição dos Jogos Paradesportivos do Paraná. Neste ano, a Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo investiu cerca de 600 mil reais. A competição teve início nesta quinta-feira e vai até este domingo. Este ano está bastante interessante porque nós tivemos uma participação muito grande das cidades aqui do Paraná. Hoje nós temos aproximadamente 40 cidades, 33 já aqui em Londrina, praticamente 1.100 atletas. No total, 1.300 pessoas participando, entre coordenadores, técnicos e atletas. É o maior evento do Paradesportivo no Paraná e talvez no Brasil. Mário Sérgio perdeu a visão ainda na infância, aos três anos. Ele conta que decidiu abandonar a vida de estudante de direito para se dedicar a de atleta e, posteriormente, começou a trabalhar pelo esporte. De lá para cá nós percebemos que era perfeitamente possível a criação da Organização do Desporto de Cegos no Brasil. O Brasil, em 2004, em Atenas, conquistou a sua primeira medalha de ouro. Nessa época eu atuava como coordenador da seleção brasileira. E hoje, agora essa última, foi a conquista do tetracampeonato mundial de futebol 5 conquistado no Japão, há uma semana atrás. Mais informações sobre o Parajaps estão no site jogosabertos.pr.gov.br.